A Nilma Lino Gomes, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, entregou em Conselho de Pernambuco. Cumprimento aqui também os nossos senadores, que nos ajudam lá em Brasília a viabilizar esses programas. Eunice Oliveira e José Pimentel. Eunice Oliveira líder do PMDB na Câmara e José Pimentel líder do Senado e o José Pimentel líder do Governo no Senado. Cumprimento os deputados federais, José Guimarães, esses sim líderes do Governo na Câmara dos Deputados. Eunice é líder do PMDB no Senado. O José Aitor Cirilo, o Chico Lopes, o ex-ministro.